Fala rapaziada do canal, beleza? Lipe Moraes pra mais um vídeo E hoje, nós vamos voar aqui no sítio, mais uma vez Então nós vamos sobrevoar aqui os sítios, passar por cima do rio Mostrar o tanque de peixe, a piscina Se der pra entrar em algum lugar, aqui eu vou entrar também Porque nós vamos voar com a vata, né? Então, a vata é tranquilo de voar E aí vocês vão poder aproveitar e contemplar esse lugar aqui Que é muito gostoso E que se você quiser alocar esse local, ele tá disponível pra alocação Beleza? Acompanha aí E lembrando, tô meio sumido também aqui do canal Devido a muito trabalho Mas, logo mais a gente vai começar a fazer mais vídeos E inclusive diversificar os vídeos que eu tô fazendo Beleza? Valeu, acompanha aí Fala rapaziada do canal, Lipe Moraes pra mais um vídeo Será que tá aberto esse vidro do meu carro? Se estiver aberto, eu vou passar por dentro aqui Tá fechado o outro vidro lá Você não ia passar por dentro aqui Olha aí, galera Estamos aqui mais uma vez no sítio No sítio Paraíso das Águas Na verdade é Espaço Paraíso das Águas E vamos fazer um sobrevoo aqui Mostrando pra vocês a sua estrutura O pessoal aqui já conhece, na verdade, né? Mas a ideia é mostrar um pouco mais aí, galera Olha aí, galera Vamos dar um mergulho aqui nessas árvores Uou! Olha aí, galerinha Olha que lugar gostoso, rapaziada Vamos falar a verdade, hein? Olha que da hora esse voo, galera Olha isso aí, galera Tá minha sogra aí Olha o tancão de peixe aqui, galera Cadê as crianças que eu não achei minha filha ainda? Tá lá na casa Tá lá na casa? Olha a piscina aí, galera Será que a galera vai ver o drone? Olha lá, já vira Nem imagina o que é, né? Já joga água já no drone É, já joga água, bola, derruba o drone Tenta derrubar com a seta Será que o pastor sabe o que é um drone? Não, né? Não Vamos assustar ele Mas o sinal vai ser garantido Chega, né? Acho que chega Pra você assustar o homem, rapaz Não? Não Olha aí, galera Espacinho bem bacana aqui Olha lá Olha o espaço aqui, galera Que bacana, hein? Não sei se tem fio aqui, galera Ah, tem um fio aqui Ai, ai, ai Olha que voo bacana, galera Estão passando por cima das árvores aqui Vamos mergulhar agora Olha que bacana, galera Rapaziada, é só o drone mesmo Pra chegar nesses lugares, né? E fazer esse tipo de imagem, né? Olha isso, galera Olha que imagem linda Ó, tem um fio aqui, ó Nossa, eu tô alto Parece que não, mas eu tô Um pouco alto Olha aí, galera Passar baixinho aqui Que tem um fio aqui Da outra vez eu quase me estrepei Lembra? Olha lá, ó Passamos no fio Ui, é o passarinho, rapaz Caramba Quase bateu no drone, cara Maluco Ó, tem uma ilha aqui, galera Nesse espaço, ó Tem um rio Tem um rio que margeia, né? E tem aquela ilha ali Que eu acho muito bacana Vamos vim mais pra cá O sinal até agora Perfeito, galera O sinal do óculos agora Deu uma Uma flicadona nervosa Caiu pra dois risquinhos, ó Ali tem uma ilha, ó Olha que legal, ó É, aqui o sinal do óculos Fica meio fraco Porque eu tô O drone tá negativo Em relação A minha posição, né? Então é por isso Provavelmente Muita terra na frente Árvore, é normal Vamos fazer mais umas aventuras aqui Quase bateu, rapaz No chão? Agora não Depois, eu falei Você não sabe nadar? Como é que você quer ir na piscina? Mas acho que dá pena Na beiradinha pra ela Ah Ela tem que ficar lá com ela Melhor não, mano Mas as crianças São tudo lá Ah, ela não sabe nadar, Henrique Como é que vai na piscina? Deixa ela na beirada E você está junto Olha o riozinho aí, galera Como que é o nome desse rio aqui, Henrique? Não sei Em Bauzinho, será? Não, em Bauzinho Olha que imagem bacana, hein, galera Fala a verdade Olha que voo bacana, hein, galera Fala a verdade Que voo gostoso, galera De fazer Local aqui privilegiado, né Então Vamos fazer um voo difícil aqui Vamos tentar subir aqui Será que eu consigo Achar umas brechas Aqui no meio das árvores? Ó Opa 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 Olha, galera Nossa senhora, rapaz Oi, oi, oi Cara, que da hora, velho Que doido, mano Aí, sai daí Aí, rapaziada 58% de bateria ainda Relativamente Tem bastante bateria, né Cara, que voo da hora, velho Nossa senhora Cara, eu tô meio abusado, hein, velho Puta que pariu Vamos passar dentro aqui, ó Será que as mulheres vão se assustar? Ó Tá lá, velho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Será que eu passo aqui, galera? Eu vou tentar Eu vou tentar Chegou a fazer vento aqui, rapaziada Chegou a fazer um vento aqui, ó Ó Cara, esse drone aqui O legal é fazer essas coisas aqui, ó Ele é feito pra isso mesmo, ó Uou Ai, ai, ai Nossa Bateu Quando é que eu bati? Aí, rapaziada Vocês viram aí, né Simplesmente bati o drone e voltei Cara, essa é a vantagem desse drone, galera Esse drone aqui é muito gostoso por causa disso Você consegue fazer esse tipo de Porra Passar no meio das árvores Bater, derrubar Tem coisa melhor? Só que lógico, né Tentar não bater ele Vocês viram que eu tava devagar, né Se tivesse mais rápido Poderia até estragar o drone, talvez Henrique, acabei de derrubar o drone ali Só que ele é bem de boa, cara Não estraga Ai, meu Deus do céu Passa no meio dessas árvores aqui, ó Olha lá, ó Tá vendo lá, ó Dá uma olhada lá, ó Ó E aí, caiu e levantou? Caiu, ele desliga o motor automaticamente Aí você já, de boa Liga de novo, já era Vou passar no meio aqui, ó Ó, que louco, velho No meio do pinheiro aqui, ó Ó, que da hora Chegou ventada, né Na hora que você passou ali Balançou até É O galinho Cara, esse drone é muito massa Viu? Mas tem que entrar na piscina ali Será que dá pra entrar? Dá, só você ficar do lado dela Eu não quero entrar na água, velho Não, você não precisa entrar Você vai ver que vai dar pé pra ela Porque você não tá baixa Aí ela fica na parte baixa Entendi É lá, é lá Deixa eu ver lá como é que tá Ó a galerinha lá na piscina De lá você vai Tá, eu vou deixar ela entrar, então Sim, você coloca ela do ladinho ali Desce ela na mão Você vê que dá pé pra ela Ela fica segurando na borda da piscina um pouco Entendi Você fica pra fora Vou tomar um pra pé Pega um pra mim Galerinha É isso daí Vou ficando por aqui Acho que deu pra aproveitar bem o voo aí, né E até o próximo vídeo Se inscreve aí no canal Se você tá chegando aqui agora E tamo junto Valeu E aí E aí E aí